Oi gente, a aula de hoje é sobre homomorfismo de grupos. O homomorfismo de grupos é uma função entre dois grupos que preserva a multiplicação. Mais precisamente, quando você tem grupos g e h, uma função f de g para h é um homomorfismo de grupos se f de xy é igual a f de x vezes f de y. Note que na esquerda a operação é em g e na direita a operação é em h. Isso tem que valer para cada x e y é em g. Um exemplo é a função dos inteiros nos complexos, sem o zero, onde o z eu estou olhando com a soma e os complexos sem a origem eu estou olhando como grupo multiplicativo. A função leva cada inteiro na unidade imaginária elevado a esse inteiro. Então ela leva zero em i elevado a zero, que é um. Ela leva um em i. Leva dois em i quadrado, que é menos um. Leva três em i ao cubo, que é menos i. Leva quatro em i à quarta, que é um de novo. Leva cinco em i à quinta, que vai ser i, e assim sucessivamente. Também o menos um vai em i elevado a menos um, que vai ser menos i. E para mostrar que isso aqui é um homomorfismo de grupos, é direto, você calcula f de n mais m, isso dá i elevado a n mais m, que é i elevado a m, vezes i elevado a m, que é f de m vezes f de m. Então vale essa propriedade, ou seja, a operação de grupo é preservada. Ela leva a soma no produto, porque os inteiros é um grupo com adição, e os complexos é a origem, é um grupo com a multiplicação. Essa aqui é a imagem dessa função, só tem quatro elementos, e portanto ela não é sobre a ejetora. E ela também não é a ejetora, porque como a gente viu, tem vários elementos com a mesma imagem. Por exemplo, o zero e o quatro têm um como imagem. Mais um exemplo, a função dos inteiros nos inteiros, que leva a em a n, onde n é um natural maior ou igual a um fixado. E os dois grupos aqui eu estou olhando com adição. É um homomorfismo de grupos, porque f de ab é igual a a mais b, que multiplica n, e usando distributividade é a n mais bn, isso é f de a mais f de b. Portanto, f de a mais b é f de a mais f de b. Então a operação de grupo é preservada. Essa função é a ejetora, porque am igual a bn, implica a igual a b. Mas ela vai ser sobre a ejetora apenas no caso que o n é 1, porque quando o n é 1, isso aqui é a função identitária, então claramente é sobre a ejetora. E quando o n não é 1, tem vários caras que não são atingidos. Todos entre zero e n não vão ser atingidos. Por exemplo, quando o n é 3, a imagem vão ser só os múltiplos de 3. Então o 1 e o 2, por exemplo, não estão na imagem. Agora mais um exemplo de homomorfismo de grupos. Considere a função dos inteiros nos inteiros módulo N, que leva cada inteiro na sua classe de equivalência módulo N. Nos inteiros a gente está considerando o grupo com a soma, e nos inteiros módulo N com a soma módulo N. Isso vai ser um homomorfismo, porque P de A mais B é A mais B barra. E a gente definiu a soma nos inteiros módulo N como sendo A mais B barra A barra mais B barra. Isso aqui, portanto, é P de A mais P de B. Então isso aqui é um homomorfismo de grupos. Ele não é injetor claramente, porque o A mais N vai no mesmo elemento que o A, ou seja, no A barra. Ou ainda, o zero e o N vão no mesmo elemento, no zero barra. Mas ele é sobrejetor, porque o zero vai no zero barra, o 1 vai no 1 barra, até o N menos 1 que vai no N menos 1 barra. E esses N são todos os elementos do ZN. Então, isso é um homomorfismo de grupos, não injetor, mas sobrejetor. Agora veremos algumas propriedades básicas dos homomorfismos. Na definição que a gente deu, a gente só exigiu que o homomorfismo levasse o produto no produto. Talvez tivesse sido natural exigir que ele levasse a identidade na identidade, ou seja, o elemento neutro no elemento neutro. Mas isso vai ser consequência direta do que a gente já exigiu. Além disso, o homomorfismo vai levar automaticamente inverso no inverso. Ele vai levar AB a menos 1 em F de A, vezes F de B a menos 1. E mais surpreendente e interessante, ele vai levar um subgrupo em um subgrupo. Vamos ver a prova. Para provar que um homomorfismo leva o elemento neutro no elemento neutro, você usa um truque aqui com os elementos neutros. Você começa com o elemento neutro da chegada, de H, vezes a imagem do elemento neutro da saída. Agora, como o neutro da chegada está multiplicando alguém, você pode tirar o neutro. Então, o neutro de H vezes a imagem do neutro de G é a imagem do neutro de G. Agora, como o neutro de G aqui é neutro aqui dentro do F, onde você está fazendo a operação, você pode trocar o EG por EG vezes EG. E agora, usar aqui F é o homomorfismo. E vai ficar F de EG vezes F de EG. Olhando para o começo e para o final dessa conta, você vai ter EH vezes F de EG igual a F de EG vezes F de EG. Como o HA é um grupo, lá existe inverso. Você pode multiplicar dos dois lados. Pelo inverso de F de EG, e você vai ficar com EG igual a F de EG. Para mostrar que F é o inverso e o inverso, você multiplica F de A por F de A menos 1. Usa que F é o homomorfismo, você vai ficar com F de A vezes A menos 1. A vezes A menos 1 é o elemento neutro. E F de elemento neutro é o elemento neutro, porque a gente acabou de provar no item 1. Então, olhando o começo e o final da conta, F de A vezes F de A menos 1 é o neutro. Aí você tem que fazer a rigor ou a mesma coisa do outro lado. E isso mostra que F de A menos 1 é o inverso de F de A. É o que a gente queria mostrar. Para provar a terceira, é só fazer a conta direta usando o que a gente já provou. F de A, B a menos 1, como F é o homomorfismo, F de A vezes F de B menos 1. E agora usando a 2, você pode tirar a inversa para fora do F. Então, F de B menos 1 é a inversa de F de B. Então, você fica com F de A, B a menos 1, é igual a F de A vezes F de B a menos 1. Para provar a parte 4, que o homomorfismo leva subgrupo em subgrupo, a gente vai usar a proposição da aula passada. A gente vai provar que a imagem de um subgrupo é fechada pela operação e vai mostrar que para cada X e Y na imagem do subgrupo, X e Y menos 1 está na imagem do subgrupo. Primeiro, que a imagem do subgrupo é fechada. Você pega dois elementos na imagem do subgrupo K, X e Y, então X é a imagem de um A e Y é a imagem de um B, com A e B em K. Aí você faz a conta XY. XY é F de A, F de B. Mas como F é o homomorfismo, isso é F de AB. Mas o AB está em K, porque A e B estão em K, e K é fechado pela operação em G, uma vez que ele é subgrupo. Então XY é a imagem de alguém em K, portanto XY está em F de K. E a gente mostrou que F de K é fechado. Para a outra parte, você também começa com XY e F de K, escreve eles como imagem de A e B em K, e faz a conta XY a menos 1. XY a menos 1 é F de A, F de B a menos 1. Mas isso pela parte 3, do que a gente acabou de provar, é F de AB a menos 1. E pela proposição da aula passada, quando A e B estão em subgrupo, AB a menos 1 também está. Portanto, XY a menos 1 é a imagem de AB a menos 1 que está no subgrupo. Então XY a menos 1 está em F de K. E a gente provou a segunda afirmação, e a primeira e a segunda juntas com a proposição da aula passada, mostram que F de K é um subgrupo. E isso termina a prova dessa proposição. Agora uma proposição simples que diz que a composta de homomorfismos é homomorfismo, a composta de homomorfismos injetores é injetor, e a composta de homomorfismos sobrejetores é sobrejetor. Para provar, primeiro que a composta de homomorfismos é homomorfismo, você simplesmente calcula a composta no produto. Então você usa a definição de composta, primeiro usa que a função de dentro é homomorfismo, então você vai poder separar F de XY em F de X vezes F de Y. Agora você tem que avaliar G de F de X vezes F de Y. Como G é homomorfismo, você pode separar em G de F de X vezes G de F de Y. E agora, usando a nova definição de composta, a primeira parte é G, composta com F de X, e a segunda é G, composta com F de Y. Então você olha aqui o começo e o final, e você mostrou que G, composta com Y, preserva o produto. E a outra parte é direto de funções, não precisa usar que é homomorfismo, a composta de duas funções injetoras é injetora, e a composta de duas funções sobrejetoras é sempre sobrejetora. Vamos definir agora um objeto muito importante sobre homomorfismos, o núcleo dele. Dado o homomorfismo F de G em H, o núcleo de F é a pré-imagem do elemento neutro de H por F, ou seja, os G em G, tais que F de G é o elemento neutro. Vamos ver o núcleo dos homomorfismos que a gente já viu hoje. O primeiro deles é o homomorfismo dos inteiros com a soma nos complexos sem origem com o produto, que leva N em I elevado a N. O núcleo de F são os inteiros, tais que I elevado a N é igual a 1. Então esses são os múltiplos de 4, porque I elevado a N é igual a 1 se somente se o N é um múltiplo de 4. A gente chama esse conjunto de 4Z. Nesse outro exemplo, o homomorfismo é dos inteiros nos inteiros e ele multiplica por N. Então o núcleo vai ser só o zero, porque quando o AN é zero, e o N aqui, lembrem que é um número maior ou igual a 1, vai implicar que o A é zero. Então aqui o núcleo só tem origem. Agora o homomorfismo de Z em Z em M, que leva A na barra. Eles vão ser os inteiros, A, tais que a barra é igual a zero. Então são os inteiros A, que são com o grosso A zero, módulo N. Ou seja, os múltiplos de N. E a gente chama esse conjunto de NZ. Agora vamos ver as propriedades básicas do núcleo. O núcleo é um subgrupo de G, e o núcleo é só identidade, se somente se o F é injetor. Então ele funciona para testar se o homomorfismo é injetor. Do mesmo modo que o núcleo de uma transformação linear serve para testar se ela é injetor ou não. Vamos ver a prova. Primeiro a gente vai mostrar que o núcleo é um subgrupo. A gente vai mostrar usando a proposição da aula passada. Então a gente vai mostrar que o núcleo é fechado pela operação, e que XY no núcleo implica XY menos 1 no núcleo. Para mostrar que o núcleo é fechado, você tem que mostrar que para cada XY no núcleo, o produto está no núcleo. E para mostrar que o produto está no núcleo, você avalia a F do produto e vê se dá identidade. F de XY, F de X vezes F de Y, porque F é um homomorfismo, e F de X e F de Y são ambos identidade, porque XY estão no núcleo. Então dá identidade vezes identidade, que é identidade. Portanto, F de X e Y é identidade, e XY está no núcleo. Agora, na segunda parte, você calcula F de X e Y menos 1. Isso dá F de X vezes F de Y menos 1, como a gente já viu hoje, que dá identidade vezes identidade a menos 1, porque X e Y estão no núcleo. E isso aqui é a mesma coisa que identidade. Então X e Y menos 1 estão no núcleo, e isso prova a primeira parte. Para a segunda parte, a gente tem que mostrar que o núcleo é só identidade, se somente se o homomorfismo injetou. Mas o núcleo sempre tem, pelo menos, a identidade, porque a identidade vai na identidade para qualquer homomorfismo. Então, se o F injetou, e a identidade já vai na identidade, mais ninguém pode ir na identidade. Então o núcleo só pode ter identidade. E isso prova a volta. Para provar a ida, a gente vai supor que o núcleo só tem identidade, e vai mostrar que F injetou. Para mostrar que F injetou, você pega XY no domínio, com imagens iguais, e mostra que X e Y são iguais. Para fazer isso, a gente vai calcular F de XY menos 1. F de XY menos 1, como a gente já viu hoje, F de X vezes F de Y menos 1. Mas a gente está supondo que F de X e F de Y são iguais. Portanto, isso aqui é o produto de F de X com o seu inverso. Então, a identidade. Ou seja, XY menos 1 está no núcleo, porque a imagem dele é a identidade. Então, XY menos 1 está no núcleo, que, por hipótese, só tem o elemento neutro. Então, XY menos 1 é E. E daí, X é igual a Y. Provando que F injetou e ia acabando a demonstração. Agora, a gente vai ver mais um exemplo de núcleos. Vamos considerar dois grupos, G e J, e o produto direto, G cartesiano J, com a estrutura de grupo natural, onde você multiplica coordenada a coordenada. Primeiro, a projeção de G cartesiano J em G é o homomorfismo que leva XY em X. Eu deixo como exercício verificar que esse e os outros que eu vou definir são, de fato, homomorfismos. E o núcleo aqui são os XY tais que X é a identidade. Então, isso vai dar E cartesiano J. Do mesmo jeito, a projeção de G cartesiano J em J tem como núcleo G cartesiano identidade. Então, em particular, esses dois homomorfismos não são injetores, desde que os grupos G e J não sejam triviais. Agora, a inclusão do grupo J no G cartesiano J. Esse é o homomorfismo que leva Y em identidade vírgula Y. E o núcleo dele vão ser todos os Y, tais que identidade vírgula Y é a identidade do produto cartesiano. Então, são só os Y tais que EY dá E. Então, só tem a identidade. Do mesmo modo, a inclusão de G no produto cartesiano tem como núcleo a identidade. Com isso, a gente acaba a aula de hoje. E é isso, pessoal.